Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo bem também, gente! Gente, hoje o dia amanheceu muito lindo, já fiz minha caminhada, né, gente? Agora eu já tô aqui, já vou fazer da jeito no almoço, né, gente? E hoje eu me dei vontade de fazer almôndegas, né, gente? Eu vou fazer uma almôndega, né, e vou fazer um macarrão com almôndegas. Aí eu digo assim, não, vou fazer, já que eu tô com vontade, vou fazer. Carne moída eu tenho, né, gente? Carne moída é a carne do pobre, né? Então a gente sempre tem. Então eu vou fazer com carne moída as almôndegas com macarrão, vai ficar muito bom. E eu agora vou pegar ali, né, gente, os meus temperos da minha horta, né, gente? Vou ali pegar por causa que tem ali agora, né? Vou pegar. Dá-se pasto junto, né, gente? E o pasto bem parecido. Se a gente não presta atenção, pega a pasta. Olha aqui, gente, ó. Que eu colhi ali da minha horta, né, gente, ó. Agora eu vou lá lavar pra colocar no meio das minhas almôndegas. Tá, então ali eu vou colocar onde não a carne moída, né, gente? Ó, que eu descongelei. Vou colocar aqui. Desconjilou total. 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 Vou fazer assim, essa quantidade aqui, gente, não precisa muito mais agir. Agora aqui eu vou colocar um ovo, alho, mais ou menos aqui de sal. Eu vou picar um pouquinho desse tempero, vou picar tudo e depois eu separo. A metade agora aqui, vou reservar a metade. Vou colocar um chinchure. Tempero a gente coloca o que a gente gosta, né? Pode colocar o tempero que a pessoa quiser colocar. Vou colocar umas três colheres, eu acho, três colheres de farinha. E mexer, gente. Se precisar mais de farinha, a gente coloca, né? Vou. Eu acho que assim já dá pra fazer as bolinhas, né, gente? Fazer as bolinhas. Colocar aqui nesse prato. Eu vou fazendo. Depois que eu fizer todas, eu mostro pra vocês. Olha só quantos deu. Uns quantos. Agora já tá... Já fiz eles aqui, né? Já modelei eles. Agora eu vou fritar aqui, ó. Já coloquei a água a ferver, né? Pra... O macarrão, né? Vou botar um salzinho. Ó. Um punhadinho de sal na água. Deixar a água ferver pra colocar o macarrão. E aqui eu vou fritar... Fritar os... As almôndegas. Cadê você? Você é o grande amor da minha vida. Todo mundo vai saber que você é o grande amor da minha vida. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora, gente, eu vou tirar Tirar eles Colocar Colocar aqui nesse prato, né, gente, ó Colocar aqui nesse prato Pra depois, pra começar a fazer o molho Pra colocar eles Pra não tirar Hum, o cheirinho tá bom Dá vontade de comer assim mesmo, como que eles estão Vou fazer o molho aqui, gente, ó Nessa mesma panela aqui Eu vou colocar, ó Cebola, pimentão Alho Aquele alho Aquele alho Que é o da garrafinha Né E tomate Eu vou colocar aqui, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vou colocar Vou colocar Chimichurri Vou colocar um salzinho temperado, né, gente, ó Esse aqui é muito gostoso Vou colocar Vou colocar um extrato de tomate Pra ficar top Vou colocar todo Ai, que lindo, gente, ó Vai ficar uma gostosura Vou colocar um pouquinho de água Um pouquinho mais de sal Então um pouquinho mais Vou fechar Vou deixar aprontar aqui o molho E vou colocar O macarrão aqui, né, gente Nesse aqui eu vou colocar O espaguete Não vou colocar tudo Vou querer mais Vou colocar a metade Vou colocar a metade Vou colocar a metade Isso aqui, ó Vou colocar isso aqui, gente, ó Essa quantidade aqui Agora quando tiver cozido Eu mostro pra vocês Eu mostro pra vocês Vai aqui, gente Ó Agora eu vou colocar Já deu uma fervida, né Eu vou colocar uma Cebolinha Ó, vou colocar um cheiro verde, né Temperinho verdinho Salsinha e cebolinha Dali da minha horta E vou colocar, gente Vou colocar as bolinhas de carne Olha aí E vou deixar ferver aqui, ó Essa panela aqui é muito linda, né, gente Mas essa panela não é minha A panela aqui é da minha cunhada Que me emprestou Porque ela é boa Ela tem espaço, né Da gente trabalhar com as coisas aqui, ó Bem Na tranquilidade, ó Coisa boa Eu não tenho panela desse estilo aqui, né Faz falta Mas eu não sei Então eu vou deixar aqui Enquanto eu tô fazendo aqui Macarrão, né, gente Espaguete Quase pronto, gente Ó Quase pronto Macarrão aqui também Tá quase pronto Né Coloquei aqui uma água aquecida Pra tomar um chimarrão, né, gente Enquanto eu não termino de fazer De aprontar o almoço, né, gente Eu vou tomar um chimarrão Chimarrãozinho, né Esperando o almoço aprontar Quer o chimarrão, amor? Dá uma arrumada no meu chimarrão, né Porque esse chimarrão tava tomando Tava tomando mais cedo Tava tomando ele Agora eu vou dar uma Uma ajeitada nele E Bora tomar chimarrão Esperando o almoço, gente Macarrãozinho Com Almôndegas Tava tomando mais cedo E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora eu já escorri o macarrão aqui, ó, a massa aqui, ó, e vou colocar aqui, né, gente? E vamos saborear. E agora eu já escorri o macarrão aqui, ó, e vou colocar 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 aqui. E agora eu já escorri o macarrão aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, e vou colocar aqui. E agora eu já escorri o macarrão aqui, ó, e vou colocar aqui. Agora tá quente pra mandar, tá? Gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Um pouquinho da minha manhã, né, gente? Eu fazia almôndegas ao molho, né, gente? No macarrão. Ficou coisa muito boa, muito gostoso. E era isso, gente, que eu tinha pra mostrar pra vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar um joinha, né, se inscrever no meu canal, você que não é inscrito. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, beijo pra todo. Ative o sininho pra ver as notificações dos meus vídeos, gente. Clique naquele sininho e aperte e clique na opção todas. Beijos, tchau.